Oh! Minha comadinha do céu! Que abacaxisão grandão é esse? Você vai pra onde, minha comadinha? Com esse tanto de abacaxi? Ô, gente, vender é, rapaz! Vender? Você não quer comprar logo em senão? É bom que você escolhe. Quero, minha comadinha, quero... Quanto é que é um abacaxi desse? 1,4, 2,6. Esse daqui é um dos mais bonitos. Que tem aí é esse aqui. Ô, mais pequeno, um é quatro, dois por seis. Eita, gente, que promoção boa é essa? Meu comadre do céu! Eu só tenho dois e cinquenta e uma vontade gigante de comer esse abacaxizão aqui. Eu sei que é docinho. Deixa, minha comadre, deixa pro dois e meio. De jeito nenhum, meu cumpadre. Já comprei a unidade a três real e eu tenho que prestar a conta lá onde eu comprei. Nem vendo por menos e nem fiado. Acabou lhe dizendo logo. Minha comadre do céu! Núlia, conta uma coisa. Quem é, cumpadre? Você tá perdendo a oportunidade incrível de ficar milionária, bilionária. Eu tô lutando, rapaz. Já comprei os abacaxi pra vender justamente pra isso. Quem é que fica milionário, bilionário, vendendo abacaxi? Quem é que fica, minha comadre? Quem é que fica? Você já viu algum bilionário vendendo abacaxi? Eu nunca vi. Agora, minha comadre, quem planta abacaxi ganha dinheiro, minha comadre. Eu conheci um caraco lá que não tinha nada, 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 minha comadre. Pobrezinho. Começou a plantar abacaxi. Minha comadre, hoje ele anda. Que alux! Do jeito que eu quero. Falei dizendo, minha comadre. Agora sabe o que você tem que fazer? É, meu cumpadre. Oi. Mas abacaxi não tem semente. Como é que planta mesmo? Minha comadre do céu! Você não sabe como é que se planta abacaxi. Peraí, para encher ele assim lá. Olha. Você pega a fruta inteira, cava um buraco e coloca ela inteira, inteira, dentro do buraco. Botar inteira, cumpadre. Minha comadre, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, mais perto, mais perto, mais perto, mais perto, mais perto. Tá vendo, minha comadre, esse negocinho aqui, ó, do abacaxi? Tô, cumpadre. Cada negocinho desse aqui é um abacaxi que produz, minha comadre. Quer dizer, cada negocinho desse vai dar um abacaxi muito caradinho. Tô lhe dizendo, cada pontinha dessa aqui, ó, cada pontinha dessa aqui, minha comadre. Olha, olha, olha. Vou andar de raluz. Tô lhe dizendo, minha comadre. Agora, minha comadrezinha, deixa eu lhe falar um negócio aqui. Deixa eu lhe falar um negócio aqui. Para aí, para aí, para aí, para aí, para aí, ó. Olha. A ideia não foi eu que lhe dei, minha comadre. A ideia de abacaxi? Sim. Minha comadre, ninguém faz nada de graça. Minha comadre, só por causa dessa ideia que eu lhe dei de você melhorar de vida, me dá esse abacaxizão aqui, minha comadre. Preocupado, espera a colheita, vai ter a compensa. Eu não vou comer esse abacaxi aqui. Na hora que eu estiver andando de ralux, eu vou lhe dar uma carona. Pode ter certeza. Uma carona, uma carona por uma ideia.